Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta Que Aí Vem História. Meu nome é Cristina Brito e aqui vemos juntos as histórias do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo juntos as histórias do livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 8. Não poderemos hoje dar os nossos avisos, lembrando do site da Rádio Rio de Janeiro e da página do programa no Facebook. Porque a história é muito grande. Nossa história é a história de número 8 e tem o título de O Livre Pensador. Nessa história temos o que aconteceu na vida de Raimundo da Anunciação. Vejamos aí a história do nosso Livre Pensador de hoje. Conta-nos então Humberto de Campos. Raimundo da Anunciação. Raimundo da Anunciação viera do materialismo para o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Entretanto, por maiores que fossem as advertências dos amigos sinceros, não se furtava o vício das discussões sem propósito definido. Discutia pelo prazer de discutir. Desde cedo transformara-se em polemista quanto mais. Então lá no início do século XX, era comum haverem espíritas polemistas. Discutiam doutrina espírita com os que pensavam diferente. Hoje em dia, graças a Deus, isso acabou. Cada um pensa como quer, não é? Mas ele lá era um polemista quanto mais o nosso Raimundo da Anunciação. Rebelde a qualquer ideia de humildade ou de compreensão das necessidades alheias. Sim, a intolerância toda, mas aqui ele vai tratar primeiro da intolerância religiosa, é algo que realmente não combina, não faz sentido dentro dos propósitos cristãos. Continua o nosso Humberto de Campos. Havia um ponto obscuro em alguma questão intrincada da vida? Não encontrava dificuldade Raimundo para completar os casos e esclarecer o assunto a seu modo. Essa mania de julgar precipitadamente e de confrontar pela imposição de suas ideias fora transportada às suas atividades espirituais, com enorme prejuízo para a sua edificação interior. Como trabalhar as virtudes se ele cultua o orgulho e a intransigência, não é mesmo? E continua o nosso Humberto de Campos. Funcionário com responsabilidade definida, levava à repartição suas polêmicas intermináveis. Enquanto o diretor despachava processos no gabinete, ele permanecia no trabalho ativo, atendendo a papéis que lhe requisitavam esmerada atenção. Contudo, logo se afastava, logo que se afastava o chefe imediato, acendia um charuto distinto, antigamente se fumava em todos os lugares, não é? Acendia um charuto distinto e tocava explanar a situação do próximo ou dos companheiros. E você, Renato? Ainda não se decidiu pelo espiritismo? Dizia, em tom de zombaria um companheiro de trabalho. Em virtude de o rapaz revelar-se confuso, mastigando o monossílabo, a guisa de resposta, quando a pessoa responde, é assim. O valente polemista continuava. Ah, esses padres, você anda seduzido pelos latinórios, perdendo tempo. Latinórios, referindo-se aqui ao latim, porque antigamente, esse livro tem mais de 70 anos, o latim era o idioma que os padres usavam para fazer as missas, não é? Hoje não é mais, mas assim era. E é isso que ele fala aqui de latinório. É um absurdo entregar-se uma inteligência como a sua, a exploração clerical, ou seja, dos padres. Mas espero que mais cedo ou mais tarde, toda essa organização detestável venha abaixo. Quanta intransigência, não é? Continua. Era o início de longa perlenga. Perlenga é um confronto de ideias. O companheiro idoso da frente, lá, isso na repartição. Católico, romano, fervoroso, vinha em socorro do jovem tímido. Aquele que ficou... Mas Raimundo, você, o que é que você tem com os padres? Creio que a nossa igreja, já que ele era católico, não é? É tão respeitável quanto as outras. Além disso, não podemos ignorar que a maioria está conosco. Sim, a maioria, a esse tempo, não sei como é que anda agora, mas a esse tempo, há mais de 50 anos, 70 anos atrás, dos brasileiros era católica. O interpelado enrubecia e, atalhando, de pronto exclamava colérico. Então, o nosso Raimundo respondia vermelho de raiva. Alto lá! Deus nos livre da influência do clero. Declaremos guerra aos traficantes do altar. O progresso humano há de afugentá-los, como a luz da manhã expulsa os morcegos sugadores. Nada de transigência com os falsos sacerdotes. Odeio essa gente de roupa negra que anda em serviço do interesse mesquinho, abusando da ignorância popular. Esses biotris hão de ser derrubados mais cedo do que se julga. Nossa, quanta coisa ruinzinha no coração, não é? Continua aqui o nosso Humberto de Campos. E um rosário de injúrias era desfiado ali, diante dos companheiros assombrados. Quando se oferecia a pausa natural, o colega católico respondia, desconheço com que autoridade você movimenta tamanhas acusações. Não sabe? Dizia Raimundo, nervoso. E depois de mastigar a ponta do charuto, respondia, eu sou livre pensador. É o título da nossa história. A discussão prosseguia acesa até que um colega vinha pedir calma aos discutidores a fim de que o trabalho não fosse excessivamente perturbado. Porque perturbado, de fato, ele já estava sendo, não é? Semelhantes características seriam facilmente compreensíveis como índice de fanatismo individual se fossem limitadas simplesmente as questões religiosas. Mas a questão e a situação eram mais graves. Religiosas com relação a serem outras religiões que não há deles, já que ele era espírita. Então ele estaria atacando outras religiões. No entanto, Raimundo da Anunciação vivia em controvérsias constantes com os próprios irmãos de ideal espírita. Depois de algum tempo de frequência, a esta ou aquela instituição espiritista voltava-se contra os amigos da véspera, numa enxurrada de alegações injustas. Em se referindo aos diretores da casa, de cujas realizações havia participado, comentava levianamente, são intolerantes e arbitrários, não lhes tolera o fingimento. Interessante é que a gente costuma julgar o outro como a si mesmo, não é? São intolerantes e arbitrários. E nosso Humberto de Campos nos diz, referindo-se à assistência, que são os frequentadores, rematava irônico, Jamais vi no mundo, tamanha turma de ignorantes e palermas. O companheiro mais sensato chamava-lhe a atenção com carinho. Mas Raimundo, afinal de contas, ainda somos criaturas em aprendizado, num mundo imperfeito. Se tivéssemos as qualidades superiores exigidas pela existência nas esferas elevadas, por certo, não permaneceríamos na Terra. É razoável que os anjos não povoem os abismos da sombra? Então por que esquecer o dever da tolerância recíproca? Nossos companheiros não são maus, e sim espíritos incompletos nas virtudes divinas à maneira de nós mesmos. Não acredita você que estejamos num processo de aproximação efetiva, em que os defeitos de todos vão aparecendo pelo concurso amoroso de cada um? O interlocutor não se dava ao esforço de maior exame, nosso Raimundo, e retrucava intempestivamente. Detesto a hipocrisia. Não se trata, porém, de hipocrisia, Raimundo, respondia e ponderava o irmão de fé, mas de compreender uma situação generalizada, de que não poderemos fugir sem o testemunho individual, construindo nós, a nossa parte. Não tolero confusões nem subterfúgios, exclamava Raimundo irado. Todavia, respondia o companheiro de fé, por que alimentar semelhante estado de alma? Sou livre pensador, repetia ele seu velho refrão. Era assim que a rebeldia se lhe assenhoreava integralmente do espírito. Antes de entregar, antes da mãezinha desencarnar, chamou-o um dia preocupada. Raimundo, meu filho, sei que estou a me despedir deste mundo. No entanto, desejaria que a morte me surpreendesse somente quando me fosse possível guardar a certeza da sua renovação. E com um olhar amoroso e triste, continuava. Não discuta sem proveito. Aprenda a reconhecer nos outros necessidades diferentes das suas. Nem todos os homens poderão partilhar as suas crenças. Não vemos que a idade assinala as criaturas? Entre a meninice, a mocidade, a velhice, há numerosos graus de posição física. Não considera você que o mesmo ocorre quanto a situação espiritual das pessoas? Abstenha-se da imposição. A arrumagem terrestre, a encarnação, é tão curta. Por que lutar inutilmente quando se pode semear simpatias para a colheita do amor? Se Deus não tiraniza os seus filhos, que argumento justificaria nossa intransigência com os nossos irmãos? Modifique o seu temperamento, meu filho. O tempo é patrimônio sagrado que ninguém desperdiça sem graves reparações. O discutidor crônico, nosso Raimundo, estava comovido, mais pela humildade maternal do que pelas reflexões sensatas. Agradeço-lhe, mamãe, disse o filho, beijando-lhe a mão envelhecida com carinho. Reconheço a delicadeza de suas preocupações, mas a senhora sabe que sou um homem sincero e que devo pensar livremente. A velhinha enferma esboçou um olhar de desânimo e murmurou com ternura desejosa de evitar qualquer tipo de aborrecimento. Deus o abençoe sempre, meu filho. Foram inúteis todos os conselhos. Raimundo, da anunciação, chegou ao fim da experiência terrestre discutindo irremediavelmente. Cultivou antagonismos ferozes e procurou impor suas convicções pessoais até mesmo no próprio leito de morte, espantando os que o visitavam por mera cortesia. Novamente, na esfera espiritual, nosso amigo, quer dizer, ele desencarnou e lá na esfera espiritual, ele depois de enfrentar lutas enormes no círculo das surpresas que o esperavam, porque se ele não plantou suavidade na vida, ao desencarnar também não encontrou suavidade. Mas por fim foi admitido ao local, ao posto de socorro mais próximo, onde os recém-chegados do mundo recebiam solução de certos problemas de natureza imediata. Os postos de socorro são instituições de amparo que ficam mais próximas aqui à crosta terrestre para espíritos que não têm condições vibratórias de subir até as colônias espirituais. São esses postos ligados a essas colônias. Nós temos todas essas informações através da série de livros que chegaram pela mediunidade de Chico Xavier, do espírito André Luiz. Continua o nosso Humberto de Campos. Conduzido à presença do iluminado diretor da instituição, de esclarecimento aos desencarnados, Raimundo rogou humilde os informes necessários com referência ao seu caso. Queixou-se em tom amargo. Sentia-se em abandono, sem ninguém. O mentor, com generosidade fraternal, esclareceu. Em geral, os que permanecem aqui neste estado são os homens que não cogitaram de um esforço mais sério. Homens aqui, seres humanos. Como assim? Perguntou o contrafeito. Fui na terra um trabalhador das ideias novas. O instrutor encaminhou-se a um móvel de vastas proporções de contornos indescritíveis pelo lápis humano e retirando de seu interior uma folha luminosa, exclamou com bondade. Tenho aqui a cópia de suas notas. Vejamos. O que? Fichas individuais existem aqui? Por que não? Respondeu o mentor. Acaso terá esquecido que sua repartição fichava processos comuns, preservando-lhes a integridade? Supõe que os espíritos imortais sejam inferiores aos papéis terrenos? O recém-chegado, observando a mudança da situação, entrou em profundo silêncio. Leamos os dados informativos da sua última encarnação. Prosseguiu o diretor da casa espiritual com generosidade. Você esteve 53 anos e 5 dias na Terra, excetuado o período da infância e da juventude, que constam de outras anotações. Então, ele estava ali com as anotações apenas do período da fase adulta. 53 anos e 5 dias de fase adulta. Perfazendo um total de 460 horas. Um terço desse tempo você gastou em repouso, sono e distrações. Nos quais, desse terço, fixaremos atenção para exames mais complexos em seguida a análise dessa ficha de tempo. Quer dizer, vamos conversar sobre isso depois. Bom, mas ele está só analisando o tempo, como foi usado, não é? Restam 309.600 horas, das quais 58 mil foram utilizadas em serviço mecânico de escritório. Mecânico, realmente não estava envolvido ali. Estava mecanicamente realizando as tarefas. 51.550 horas em atividade de alimentação do corpo, sobrando 200 mil horas que você empregou em discussões improdutivas, mentais ou verbais, diretas ou indiretas. Raimundo estava quase sufocado na atitude de doloroso assombro. Não fui um preguiçoso. O mentor respondeu serenamente. Não se condena um homem que discute edificando. Não foi o caso do nosso Raimundo, não é? O esclarecimento justo, a seu tempo, constitui coluna poderosa no edifício do reino de Deus. Se ele construísse, também esclarecesse, mas não era o que ele fazia. Entretanto, no seu caso, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, porque o esmagador coeficiente de atritos apenas serviu para agravar as suas vaidades, sem nenhuma construção espiritual definitiva em si mesmo ou no planeta, dignificando a sua passagem. Olha a nossa responsabilidade, não é? Continua. O interlocutor hesitava, surpreendido, desapontado, quase em pranto, tentava esclarecer, mas eu... Mas eu... Ah, já sei, murmurou o instrutor. Já sei que você vai referir-se a sua condição de livre pensador. Já aí confrontando com o refrão que ele repetiu a encarnação inteira, não é? Enquanto o recém-chegado se recolhia em penosa amargura, o benfeitor continuava. Quando se julgou livre no mundo, não passava você de servo das mesmas paixões que amesquinhavam os outros homens. Em geral, na Terra, os livres pensadores são livres dominadores. Por que não se supôs, na sua experiência humana, um livre servidor do Cristo? Com Jesus, toda a independência e enriquecimento de responsabilidade salvadora. Por que não se sentiu liberto do egoísmo inferior para auxiliar em vez de atacar enormemente? Só podemos analisar uma obra, Raimundo, depois de a conhecermos intimamente. Todos aqueles a quem você condenou em críticas gratuitas podem alegar que você não lhes conhecia o esforço individual. Não sabe que só aquele que trabalhou tem o direito a comentar a tarefa? Além disso, quando consultarmos as demais anotações, há de observar o número extenso de pessoas que se afastaram da verdade, adiando o momento de sua alegria divina por influenciação de seus atritos inoportunos. Conhecerá as faltas de omissão cometidas por seu espírito no desprezo aos patrimônios do tempo e das alheias realizações. Se você preferir, podemos examinar agora as demais fichas de sua passagem pela Terra. O quanto também ele prejudicou outras pessoas. E, em lágrimas, Raimundo responde, se possível, desejaria esse conhecimento para mais tarde. E o nosso amigo, por longos anos, entrou em vastas meditações da verdade e da vida, auxiliado por generosos benfeitores espirituais. Quando se passavam já dez anos, voltou a presença do instrutor que o tomara à sua conta, ele ficou ali tutelado naquele posto de socorro e por aquele diretor que se tornou o setutor. Voltou à presença do instrutor que o tomara à sua conta e suplicou uma nova experiência na Terra. Ou seja, ele foi pedir para reencarnar. Você já escolheu o gênero de trabalho? Perguntou o diretor da instituição espiritual bondosamente. Sim, explicou Raimundo. Exitante, claro, estava... É difícil pedir para reencarnar, não é? A gente não lembra, mas nós lemos lá nos livros de André Luiz, é difícil. Então, ele responde, sim, já escolhi o gênero de trabalho, desejo ser mudo entre os meus adversários de outro tempo. Muito bem, exclamou o mentor abraçando-o. É a tarefa compatível com as suas necessidades atuais. Você renascerá mudo e com ótimos ouvidos, porque segundo a sua ficha de tempo, não lhe será possível entregar-se a qualquer realização mais elevada enquanto não permanecer em silêncio por 22 anos e alguns meses, escutando para aprender e impossibilitado de falar coisa alguma. Que história! Nós tivemos, inclusive, que gravá-la uma segunda vez porque não deu tempo de finalizá-la na nossa primeira tentativa. Ela é de um conteúdo muito extenso e profundo. não vamos esquecer que não é porque uma pessoa reencarna muda, nós vamos tentar encaixar a história do Raimundo em todos os mudos deste mundo. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua necessidade reencarnatória. Esta foi a de Raimundo. Não podemos ser simplistas nas nossas observações e só quem sabe, sabemos, estamos todos aqui, todos nós, coxos no físico ou na alma, bom, coxos na alma todos nós, porque todos nós estamos aqui para aprender, para reparar, para progredir. E isso não se faz sem muito esforço. Raimundo estava muito atento às limitações do próximo, mas não se apercebeu de suas próprias limitações e acabou comprometendo a sua encarnação. Nós estamos agora nos valendo da preciosa experiência de Raimundo que vem como história de Humberto de Campos a fim de nos possibilitar mais amplas e profundas reflexões sobre a vida. Então, é isso, meus queridos amigos, vamos ficando por hoje com o nosso Raimundo da Anunciação, este livre pensador que agora retornaria como um livre, provavelmente, candidato a servidor do Cristo, vindo com a prova da mudez. Que Jesus possa continuar nos abençoando, na semana que vem estaremos aqui de novo juntos para mais uma história do livro Reportagens de Alentúmulo do nosso programa Escuta que aí vem história muita paz a todos. Vamos lá, vamos lá, Obrigado.